Olá pessoal da Vendas Shop Tecido Limpeza. Apresento o Rodo Mágico do Bravcom Alavanca, a toalha espuma PVA limpa seca, um review pro rodo e o limpador magnético dupla face para janelas e apartamentos. Pessoal, se inscreva no nosso canal, dá aquele joia aí e ative aquele sininho das notificações. Então, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Vou botar no canal e ative o sininho do zie que se inscreve no canal perto daheure e ative o sininho das notificações. Vou botar no canal e ative o sininho das notificações.